Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e estou de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal e antes de mais nada se você chegou até o canal através deste vídeo ainda não é inscrito meu brother, não garoteia não, se inscreva no canal e ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais, se você puder deixar um like neste vídeo eu agradeço de coração porque seu like ajuda tanto na divulgação do vídeo quanto do canal. Pois bem meus amigos, cá estamos depois de alguns dias, para quem não sabe todos esses vídeos que vocês viram aí desde quinta-feira para cá foram vídeos programados porque eu fui viajar no feriado aí de Páscoa né, então fui fazer uma viagem e não estava presente, então eu perdi um momento muito interessante no Clash of Clans que foi um vazamento cara, não muito bem um vazamento, vamos lá, vamos dizer aqui o que aconteceu realmente. O Clash of Clans tem algumas páginas que são oficiais também, só que são em outras línguas, por exemplo nós temos a página oficial no Twitter do Clash of Clans que é em inglês, mas existem outras páginas, existem páginas em japonês, existem páginas em francês, em espanhol e tudo mais, enfim, deve existir em várias outras línguas também. E o que acontece? Uma dessas páginas que foi a página em francês, liberou no dia 13, foi um dia que eu já estava em viagem, liberou uma imagem que é essa imagem que vocês estão vendo aí, uma imagem bem interessante, dá para vocês verem pela qualidade da imagem, que é uma imagem fidedigna, ou seja, realmente da Supercell essa imagem aqui. E na imagem vocês podem perceber que tem um corredor de um lado, um bárbaro do outro ali, observando como se fosse um tabuleiro onde existem algumas miniaturas de construções e tropas do jogo, cara. E se a gente for prestar atenção aqui no primeiro ponto disso, cara, eu vou mostrar algo que já está muito corriqueiro para vocês, vocês que acompanham o canal aí já sabem que desde outubro eu estou falando isso para vocês sobre esse barquinho, e esse barquinho já apareceu uma segunda vez aí num post do Twitter japonês, apareceu o barquinho de fundo, depois eles retiraram, já no post em francês, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, não foi retirado, está lá ainda se você quiser, conferindo o Twitter francês, você vai conseguir encontrar essa imagem. E nessa imagem tem lá o barquinho, cara, que eu venho falando desde outubro, então é algo que a gente fica assim, caramba, de novo essa porcaria desse barquinho, gente, será que confirma, será que não confirma, será que é trollagem da Supercell? Cara, vai saber, gente, não sei, não sei, mas apareceu nessa imagem oficial e está lá o barquinho como se fosse uma peça do tabuleiro. Só que isso aí, como eu disse para vocês, é mais corriqueiro e eu vou falar para vocês daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Mas o que me deixou intrigado, cara, foi esse esquema de tabuleiro, velho, mano, muito bacana. Eu sempre reclamei do Clash of Clans a falta de modo de jogo, hoje você faz a campanha dos Goblins, você farma, você faz push, você faz guerra, você não tem uma outra possibilidade de jogar, né? Hoje eu estou com o centro de vila nível 11 full, todos vocês já sabem, e aí o que eu faço? Ou eu faço push e eu faço guerra, farmar já era, não tem por que farmar já que eu não tenho construções nem tropas para atualizar. Então existe essa falta de modo de jogo, sabe? Então você fica muito dependente de alguns fatores do jogo, quando você acaba isso você já não tem muita coisa para se fazer. Eu, por exemplo, não gosto muito de push, vou ter que fazer um push com vocês e tudo mais, mas eu não curto tanto push. E aí, o que eu faço? Não tem uma outra possibilidade. E eu sempre falei de possibilidades como modo versus você contra um outro jogador, disputando de alguma forma ali, seja você atacando a vila dele ou ele atacando a sua, mas tem que ter um esquema para os dois terem a mesma possibilidade de vitória. Hoje nós temos o desafio amistoso, mas como está lá o nome, é desafio amistoso, sabe? Você não tem nada, você não tem algo de especial. Tanto é que não tem nenhuma conquista do jogo falando de desafio amistoso, sabe? Porque é algo realmente amistoso só para você treinar e tudo mais. Mas poderia ter um modo de jogo bacana, mostrando o modo versus ou até mesmo o modo cooperativo. E aqui nessa imagem vocês veem aí essa parada, parece que estão duelando, parece que estão jogando um jogo de xadrez, sabe? O corredor de um lado ali só observando, o bárbaro do outro ali também observando, ele está com poucas peças ali. Enquanto o corredor já tem mais peças na mão, então fica aquele negócio, sabe? Como se fosse um jogo realmente de tabuleiro. Então isso seria muito interessante. Viajando bastante nessa ideia, logicamente, né? Mas seria muito interessante algo desse tipo no jogo. Minha opinião, eu acho que algo assim não vem. Mas como tem essa imagem, essa imagem é muito bem trabalhada, muito bem trabalhada. A gente pode ter esse pequeno resquício de esperança de um novo modo de jogo no Clash of Clans, cara. Que seria muito interessante. Mas voltando a falar do barquinho, vocês viram lá em cima, o barquinho está lá em cima. Perdido no cantinho, mas está lá em cima. E seguinte, saiu uma nova imagem e essa imagem veio através dos arquivos do jogo. Eu não sei se vocês sabem, mas algumas pessoas, eu inclusive já consegui fazer isso. Se eu já não consigo mais, o programa que eu utilizava já não faz isso. Que é abrir o arquivo do jogo e você começar a analisar os códigos do jogo. Cara, isso é muito interessante. Tem uns caras que conseguem fazer isso. E nos arquivos do jogo, cara, apareceu algo muito bacana. Que foi a imagem, logicamente, do barquinho e tudo mais. Como vocês já estão vendo aí, vou colocar pra vocês. Só que apareceu também um esquema de um botão chamado Change Village. Ou seja, troca de vila. Mano, que parada que é essa, velho? Troca de vila. Você clica lá no barquinho e clica nessa parada troca de vila pra ele fazer alguma função no jogo. E qual seria essa função no jogo? Eu parei pra pensar e falei, caramba, troca de vila. Hoje você pode ter várias contas. Então você pode alternar entre essas contas. Mas isso você vai lá nas configurações. Não é nada no jogo em si, né? Não é nada no jogo pra ele identificar que você tem uma outra conta. Então o que seria essa troca de vila, cara? Será que teria alguma vila secundária? Através de um jogo você só tem uma conta. Você não tem duas contas. Só que mesmo você tendo só uma conta, teria uma vila secundária pra algum objetivo específico no jogo? Quem sabe uma vila secundária pra algum objetivo cooperativo? Ou seja, por exemplo, do seu clã no jogo? Quem sabe são possibilidades. Mas já existe aqui essa função nos arquivos do jogo para o barquinho. O barquinho, como eu disse, já vem aparecendo desde outubro. Algumas coisas foram mostradas, outras não. Mas apareceu esse botão aí que é o Change Village. E coloca isso, essa coisa na nossa cabeça de pensar pra que vai servir essa parada. Pra quem não sabe, a Noshka, que é uma das responsáveis ali pela comunidade, por passar informações pra comunidade do Clash of Clans, ela disse num post há mais ou menos um mês atrás que a atualização sairia em mais ou menos um mês. Ou seja, está próximo de chegar a atualização. No próximo final de semana nós temos um torneio, um campeonato oficial do Clash of Clans. Então vai ser transmitido isso aí muito provavelmente no canal oficial do Clash of Clans na próxima semana. E cara, muito provavelmente o que vai acontecer? Depois desse torneio aí a gente vai começar a ter alguma informação sobre a próxima atualização, acredito eu. Já que nesse torneio, pra você participar, você tem que utilizar a sua própria vila. Ou seja, se lançar uma atualização antes desse torneio, que é no próximo final de semana, o que acontece? Os caras que gemam as coisas vão ter vantagens nesse torneio. Então a Supercell muito provavelmente não vai lançar uma atualização nesse período. E se vier alguma atualização vai ser depois do próximo final de semana. Então a gente já pode esperar pra semana que vem alguma coisa, cara. Se for cumprir realmente o que a Nostra falou, semana que vem a gente já começa a pensar em algumas coisas aí pra atualização. E quem sabe a Supercell possa nos trazer também os sneak peeks que nós já estamos esperando há bastante tempo. Já que a última atualização realmente do jogo aconteceu em dezembro, cara. Nós tivemos aí uma pequena atualização há um pouco mais de um mês atrás. Que foi só pra acalentar ali a comunidade que estava esperando uma atualização, né. Que a gente teve a atualização da defesa aérea, né. Um nível a mais pra defesa aérea. Então não foi muito bem uma atualização. Mas a gente tá esperando aí pras próximas semanas. Quem sabe chegar finalmente uma atualização do Clash of the Moon. Mas essas são as informações. Demorei um pouco mais pra trazer pra vocês. Como eu disse pra vocês, não estava em casa. Mas agora já estou em casa aqui. Então tudo que tiver de informação vou tentar trazer pra vocês aí da maneira mais rápida possível, beleza? Então é isso, meus amigos. Eu tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, cara, não deixa de dar um like nesse vídeo que ajuda demais, mano. Ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Se você não é inscrito no canal, o que você tá esperando, velho? Fica garoteando não, cara. Se inscreva no canal. Vai aparecer um botão aqui a qualquer momento aí pra você clicar e se inscrever. Clica aí e se inscreve de graça. E você ainda acompanha todo o conteúdo que eu trago aqui praticamente todos os dias. Outra coisa. Se você não me segue nas redes sociais, desce aqui na descrição, meu brother. Desce aqui na descrição. Tem lá Facebook, Twitter e também o Instagram, cara. Tô sempre postando alguma coisa nessas três redes sociais aí. Então você consegue me acompanhar extra YouTube, né? Então às vezes eu posto alguma coisa lá que eu não trago pro YouTube aqui. Algumas conversas e tudo mais. Então fica bem interessante também se vocês me seguirem nas redes sociais. Então é isso. Tô ficando por aqui. Muito, 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 muitíssimo. Obrigado a todos que ficaram até agora nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Aquele abraço. E é isso aí, meus amigos. Fui. E é isso aí, meus amigos. E... E é isso aí, meus amigos. E é isso aí. E é isso aí, meus amigos. E é isso aí. Eles tinham reigido. Elo hal�� grátis. Obrigado.